Atualmente, a ordem do percurso da ferramenta para padronização de processos é definida pela opção Todas as operações por instância de padrão. Se muitas ferramentas diferentes forem usadas no processo, isso levará a diversas mudanças. Portanto, exigirá a criação manual de grupos de programas para cada ferramenta. A nova opção de ordem de saída Todas as instâncias por operação Gera o percurso de instância padrão antes de ir para a próxima operação. Começaremos editando o grupo de programas. A opção de ordem de saída na caixa de diálogo é nova. A saída está atualmente definida para All Operations per Instance. Essa é a ordem de saída existente. Agora, usaremos simulação baseada em percursos para visualizar. Observe que todas as três operações são concluídas para cada bolsão antes de passar para a próxima instância. Edite o programa do grupo novamente. Altere a ordem de saída para todas as instâncias por operação. Esta é a nova ordem. Mais uma vez, usaremos simulação baseada em percurso para visualizar. Observe que cada operação usina todas as instâncias no bolsão antes de mover. NXCAN 2406 Escolha All Operations per Instance para processar todas as instâncias antes de avançar.